As clostridioses não escolhem idade ou raça bovina. Quando surgem, matam de uma hora para outra. Aqui mesmo no Orofine Campo, já mostramos a perda de um bezerro em uma propriedade do Pará por causa da doença. Não existem estimativas de quantos animais apresentam essa doença no país, já que muitas mortes são atribuídas a picadas de cobras e raios. Por isso, os bovinos devem ser protegidos desde cedo com a vacina Orovac Clostridium. A primeira dose é com dois meses de vida, seguida de um reforço 30 dias depois. As vacas também devem ser imunizadas antes de parir e todo o restante do gado recebe anualmente a proteção. Qualquer estímulo, qualquer baixa defesa imunitária do animal, qualquer trauma que o animal tiver, como já faz parte do organismo do animal, isso pode desenvolver a doença. Então, a gente vacinando, o animal consegue combater a clostridiose com sucesso, prevenindo só a morte e até a contaminação de outros animais. Para a eficiência da vacina e evitar o surgimento de infecções no rebanho, é importante trocar as agulhas durante o manejo. Aquelas usadas devem ser desinfectadas com CB30TA. A agulha contaminada, eu posso, primeiro, até passar doenças de um animal para outro, assim como eu posso desenvolver o que? Absessos que prejudicam a qualidade da carcaça, a qualidade do couro em si, e também vai dar mais trabalho ao quem? Ao pessoal do campo, por quê? Animal com abscesso, animal começa a supurar, maior chance de ocorrer míses, bicheira, então você tem que levar o animal para o curral, tratar, então a gente consegue prevenir tudo isso. Sem doenças, os bovinos podem produzir e reproduzir com tranquilidade.